Muito obrigado. Nós acabamos de saber agora da demissão do secretário da Receita Federal, o senhor Marcos Sintra, que é um histórico defensor do imposto único e da CPMF e que vinha defendendo ardorosamente esse imposto, a volta da CPMF. Contrário, inclusive, àquilo que o presidente eleito da República afirmou, que não ia voltar com a CPMF, mas a gente viu que estava voltando. Também queremos saber se vai continuar, se o Paulo Guedes vai manter esse projeto. É muito importante o povo brasileiro saber o que o governo quer, se vai ou não vai insistir na volta da CPMF. Também queria dizer, senhor presidente, que acabamos de participar da instalação da medida provisória que transfere o COAF para o Banco Central. E, nesse momento, é muito importante a discussão dessa medida provisória, nós acabamos de ver o COAF vazando informações do deputado David Miranda. Ou seja, nós queremos que o COAF seja gerido por funcionários efetivos e que tenha procedimento. Não pode ser usado politicamente contra a oposição. Então, aqui o nosso protesto contra esse vazamento, que sequer investigou de onde veio para onde foi o dinheiro. Simplesmente vazaram informações e isso é crime. Pula livre!